Vesuvianita com cores púrpuras Estamos trabalhando com o objetivo de médio aumento de 10 vezes e usando um pouco do zoom da máquina No cruzamento dos fios do retículo temos um grão de Vesuvianita os grãos na porção inferior da imagem também são de Vesuvianita e a nicóis descruzados como agora podemos ver que se apresenta em color de relevo alto e sem clivagem o incolor não é tão diagnóstico assim porque a Vesuvianita pode apresentar cores pálidas em amarelo, marrom e verde mas o relevo alto e a ausência da clivagem com algumas fraturas disseminadas são diagnósticas, inclusive lembra a granada mas a granada, a nicóis cruzados é exótropa e a Vesuvianita não é bom, então a nicóis descruzados, as principais feições diagnósticas da Vesuvianita são relevo e ausência de clivagem a nicóis cruzados, temos aqui um grão com as cores de interferência anômalas que são típicas, que são características para a Vesuvianita nós podemos ver que a distribuição das cores aqui é em manchas, em setores, em bandas, em zonas não é uma cor uniforme, nós temos tanto esse amarelo com marrom como a cor púrpura, formando uma banda mais ou menos paralela às bordas do grão mas é uma asfeição mais ou menos irregular, não é uma zonação perfeita então essa distribuição de cores anômalas de interferência por regiões, por zonas, por manchas é uma característica diagnóstica importante da Vesuvianita nós podemos também ver que neste grão a extinção é paralela, mais ou menos paralela dá para ver aqui, a extinção tende a paralela na Vesuvianita neste grão do lado nós podemos ver também esta cor púrpura de interferência que é uma cor anômala e aqui nós podemos ver também zonação nesses grãos onde a porção exterior dos grãos também tem essas cores de interferência anômalas enquanto que o seu interior apresenta uma cor de interferência cinza que também é uma cor anômala então essas cores de interferência anômalas são diagnósticas, são importantes para a detecção da Vesuvianita que é um mineral que se apresenta de uma forma não muito clara e a identificação não é muito fácil então aqui essas cores púrpuras, esse amarelo com marrom e essas cores cinza todas elas anômalas, pode haver azul, pode haver azul indigo profundo são características da Vesuvianita e nos ajudam a identificar este mineral aqui da Vesuvianita e nos ajudam cá então aqui exatamente o aplicativo